Um sociólogo que trabalhava na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está no centro de uma denúncia de venda de dados sigilosos do governo do Estado. Túlio Kahn foi afastado de suas funções hoje, após a divulgação do escândalo pela imprensa. A denúncia contra o sociólogo foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Há oito anos, Túlio Kahn estava à frente da CAP, a Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública. O órgão concentra todas as estatísticas sobre o governo do Estado. Ao mesmo tempo, ele é sócio de uma empresa de consultoria e, segundo o jornal, oferece aos clientes informações sigilosas das estatísticas de violência no Estado. O jornal diz que Kahn repassou informações do Infocrim, um mapa com as estatísticas de criminalidade do Estado, para uma empresa de Campinas e outro para o Secov, sobre roubo de condomínios. As duas empresas negam que tenham pago pelo serviço. Nesses relatórios sigilosos, constam dados estratégicos, como o local dos crimes. Com eles, é possível saber a rua onde ocorre o maior número de roubos, a região onde mais se roubam carros. Os contratos da Angra, segundo a Folha, variam entre 80 mil e 250 mil reais. Uma das empresas que contratou o serviço da Angra foi a Implaza, empresa paulista de planejamento metropolitano do governo paulista. Ou seja, o governo pagou a Angra, uma empresa privada, para obter dados sobre os crimes que são levantados pelo próprio governo. O sociólogo disse que nunca violou e nem vendeu dados da secretaria, e que apenas órgãos públicos tiveram acesso às análises. Depois da denúncia, o governador Geraldo Alckmin afastou o sociólogo. Ele fez um bom trabalho nessa área de estatística, interpretação de todos os índices de segurança de São Paulo. É um profissional competente. Mas essa atividade empresarial dele é incompatível com o cargo que ocupa. Então será substituído hoje das suas funções.